Festa da Primavera O cravo pertinho da rosa, não bebi sem ela Vem, que cabe mais um Vem, nesse zum, zum, zum Mexendo pra lá, mexendo pra cá Colorindo, colorindo Azul, vermelho, verde e amarelo Essa é a festa da primavera A vida com Jesus é uma flarela Essa é a festa da primavera O cravo pertinho da rosa, não bebi sem ela Tem arco-íris no céu Tem tinta sobre o papel 93 million miles from the sun People, get ready, get ready Cause here it comes It's a light, a beautiful light Over the horizon, into our eyes Oh my, my, how beautiful Oh my beautiful mother She told me, son, in life You're gonna go far If you do it right You'll love where you are Just know Wherever you go You can always come home 240,000 miles from the moon We've come a long way to belong here To share this view of the night of glory Antes mesmo de ter um nome Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor De calor Minhas mãos eram tão pequenas Meus pezinhos inseguros ainda Mas doprei do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver Do existir Outra vez Que Deus Aconteceu Eu sou O milagre da vida Milagre da criação Com Deus Eu quero crescer Pois Ele Que me fez Nascer Eu sou O milagre da vida Eu sou Milagre da criação Milagre da criação Com Deus Eu sou Sim eu quero crescer Pois Ele Que me fez Nascer As crianças As crianças Ocupam um lugar Muito especial No coração do pai As crianças No coração do pai Pois elas refletem Pureza real As crianças Tem A A A A Ei, meu telefone tá tocando Alô? Ah, conta comigo Eu vou, eu vou Meu telefone tocou, alguém me convidou Vai pra festa, eu vou, eu vou A turma toda reunida, gente de bem com a vida Eu vou, eu vou Vai ter bolo, balão, brincadeira Vai ter doce, refri e surpresa Vou curtir com certeza Cheia de animação Não tem lugar pra tristeza, não É dia de comemoração Joga-me pro alto, dá um salto Joga-me pro alto, dá um salto É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Joga-me pro alto, dá um salto Joga-me pro alto, dá um salto É dia de festejar É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Meu telefone tocou Alguém me convidou Vai do peste, eu vou, eu vou A turma é toda reunida Sentir de bem com a vida Essa é a festa da primavera A vida com Jesus é uma aquarela Essa é a festa da primavera O cravo pertinho da rosa No bebê sem ela Vem, que cabe mais um Vem, nesse zum, zum, zum Mexendo pra lá, mexendo pra cá Colorindo, colorindo Azul, vermelho, verde e amarelo Vermelho, verde e amarelo 4 vezes o любимpe al Amarelo, verde e amarelo